A Rádio USP apresenta USP Analisa Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade sempre com um convidado especial USP Analisa Deep Web é um termo que assusta mas ao mesmo tempo instiga a curiosidade das pessoas Afinal, o que está escondido nas profundezas da internet tradicional que a gente acessa todos os dias? E que riscos existem em acessar essa parte da internet? Para desmistificar esse assunto USP Analisa desta semana conversa com o perito criminal da Polícia Federal Gustavo Pinto Vilar Professor, seja bem-vindo ao USP Analisa Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês para conversarmos sobre esse tema tão interessante e atual que é a Deep Web e essa tecnologia que nos cerca Professor, para o pessoal de casa entender o que é exatamente a Deep Web e como que ela surgiu? Bom, a Deep Web, existem vários conceitos de Deep Web Um, aquele que a mídia nos prega onde ela agrega terror, ela agrega complicações e diz que ali é o submundo da internet e existe o conceito essencial onde na verdade a Deep Web, ela nada mais é do que um ambiente não indexado é um ambiente que os buscadores tradicionais eles não conseguem indexar o conteúdo e nessa região as pessoas podem utilizar para vários fins inclusive para coisas maliciosas assim como a malícia também existe na sua Face Web que é aquela região que nós temos acesso E assim, ela surgiu junto com a internet? Ela já existia? No início, a gente sempre tenta estabelecer uma data inicial para a criação das coisas mas desde que a internet foi criada com fins militares havia necessidade de se trafegar informações de forma protegida e a Deep Web, como nós conhecemos hoje ela começou a ser cunhada no início dos anos 2000 então você tem essa... é um ambiente não controlado que para nós aqui a gente enxerga com uma certa estranheza mas em alguns países é a única oportunidade que as pessoas lá de dentro têm de romper os firewalls de romper as barreiras lógicas de filtro de informação que os governos impõem justamente pelo fato de garantir essa questão do anonimato e da descentralização que são os dois principais pilares que regem a Deep Web E o que impede, o senhor falou assim que é uma área que os buscadores não conseguem acessar o que impede exatamente que esses conteúdos apareçam nos buscadores tradicionais que a gente conhece hoje, como o Google, por exemplo? Eu vou fazer aqui um comparativo com a conta bancária quando você faz uma busca na Surface Web ou seja, na parte visível da internet pelo Banco do Brasil pelo Banco Santander pela Caixa Econômica ou qualquer banco que seja você consegue localizar a Caixa Econômica você consegue localizar outro banco e ali você tem uma interface que serve a você através de uma interface bem definida mas para que você entre dentro de uma conta bancária e tenha acesso aos saldos tenha acesso aos valores e procede a transferências você ali está bloqueado por um mecanismo de senha então muitos dos conteúdos da Deep Web eles são protegidos por mecanismos de igual teor nós temos também um processo de dinamicidade onde o conteúdo ele roda ele muda tão frequentemente que não dá tempo dos buscadores indexarem ele até indexa mas depois do processo de indexação o conteúdo já mudou então ele nunca vai aparecer no mecanismo de busca então basicamente é isso são bloqueios por senhas são bases de dados que não são acessíveis pelas interfaces que a gente tem na própria internet que são os front-end dos bancos das aplicações e também a questão da proteção de outros mecanismos como por exemplo o Captcha que são aquelas letrinhas que você insere na internet para melhorar o processo autenticativo quando você fala que o conteúdo muda na verdade muda a posição dele o conteúdo em si não muda a informação é a mesma se o conteúdo muda a própria maneira de endereçar muda então você tem sempre mecanismos que a gente aprende para a natureza que é o que o camaleão faz que o povo faz no oceano no intuito de se livrar aí desse processo de indexação e é esse mecanismo que permite a questão do anonimato dos usuários como que funciona isso? é um anonimato assim, o anonimato é um dos pilares que hoje em dia eles vêm sendo bastante discutidos inclusive nós estamos aí com a lei geral de proteção de dados onde qualquer vazamento de dados que identifique unicamente uma pessoa como por exemplo o teu CPF o teu endereço isso aí vai ter que ser protegido vai entrar em vigor ano que vem mas o anonimato na internet principalmente na Deep Web ele é conseguido através do processo de criptografia de mascaramentos de endereços IPs da utilização de computadores intermediários que nós chamamos de proxys e dentre as redes que a gente encontra na Deep Web algumas delas dentre as quais a mais famosa é a Redditor ela consegue esse anonimato através de um processo de conexão entre nós ou seja, eu vou mandar a informação da minha máquina para a tua máquina entre mim e você existem uma centena de computadores ou algumas dezenas de computadores pelos quais essa mensagem irá trafegar e à medida que ela flui do primeiro nó para o segundo nó para o terceiro ele vai recebendo camadas sucessivas de criptografia de tal maneira que nenhum desses computadores ele tem noção do tudo ele só conhece a parte ele sabe de onde a informação está vindo imediatamente anterior a ele e a quem ele vai entregar imediatamente posterior mas ele não tem noção da rede inteira como esses circuitos aí eles se reprogramam a cada 10 minutos então termina que ninguém conhece a obra o todo conhece somente a parte a gente usa geralmente quando a gente vê na internet uma imagem de comparação de Deep Web e a Surface Web a gente sempre vê a imagem do iceberg seria a ponta do iceberg e a gente tem aquela imensidão de dados aí no caso que a gente não conhece a Deep Web a gente pode dizer que ela é de fato muito maior que a Surface Web existem estimativas a gente não tem certeza do tamanho da Deep Web até porque ela é completamente não indexada mas por analogia a gente consegue entender que ela é bem maior por exemplo se eu consigo na minha Surface Web chegar até o front-end do meu banco eu tenho certeza que por trás daquela página existem dados de centenas de milhares de clientes se eu consigo chegar num site de uma empresa que vende tênis eu sei que os bancos de dados que ela utiliza contém uma centena ou milhares de produtos então a gente fazendo esse comparativo dá pra ver que ela é bem maior o problema é que muitas vezes pela representação do iceberg algumas pessoas acreditam que a Surface Web ela é 10% do conteúdo total e a Deep Web é de 90% quando na verdade isso aí é uma informação que a gente infere pelo fato de ser um iceberg cuja densidade da água congelada é 0.9% se comparada com a da água então a gente termina sendo levado a ir mas as estimativas apontam que aproximadamente somente 4% reside na Surface Web e que 96% reside na Deep Web e a gente pode dizer assim que é sempre uma coisa negativa o acesso à Deep Web ou existem questões positivas que por exemplo você citou ela é uma uma rede que você consegue trafegar a informação de uma forma sigilosa a gente pode dizer que só existem conteúdos criminosos não de forma alguma de forma alguma se a gente culpar a Deep Web por uma questão de criminalidade é como se a gente tivesse que culpar os taieres pela questão da obesidade era a gente culpar o termômetro pela febre então há uma inversão aí de causa e consequência o que a gente vê na Deep Web é o seguinte é um ambiente que por prover o anonimato e que por prover também a descentralização vai reunir pessoas que querem fazer uso do anonimato entre essas pessoas que fazem uso do anonimato você tem grupos de indivíduos que vivem sob os grilhões aí de países que tem uma forma de governo bastante pesada em cima do seu povo e que é a única maneira que eles têm de se expressar então se olharmos por esse lado tem um viés positivo em contrapartida se nós olharmos pelo lado que o anonimato ele é provido também em países democráticos pessoas que querem se valer no anonimato também englobam aqueles grupos que são extremistas grupos que estão envolvidos com a questão do tráfico de drogas do tráfico de armas órgãos humanos e por aí vai então assim o anonimato que é uma característica interessantíssima para determinadas situações pode também ser explorada com o viés negativo e quando a gente fala de Deep Web tem um outro termo também que a gente costuma utilizar que é a tal da Dark Web é a mesma coisa Deep Web e Dark Web qual que é a diferença entre elas? de forma bem pragmática e direta dizemos o seguinte que a Dark Web seria o conjunto da Deep Web onde você tem justamente essa concentração de atividades negativas então a Deep Web ela é muito maior inclusive do que isso então você tem muito mais benefícios extraídos na Deep Web do que malefícios os malefícios estariam reunidos nessa reunião conhecida como Dark Web e aí sim você vai encontrar como eu falei ainda há pouco situações onde pessoas vão se valendo anonimato para comercializar drogas órgãos humanos e tem um monte de fake também um monte de lenda urbana que atribuem a Deep Web falam até daquela garota lolita qualquer coisa que seria uma pessoa que tem a boca costurada que cortam os membros e tal então assim são lendas urbanas que foram transferidas para a Deep Web por uma questão mais de folclore do que de vida real mas assim o que está na Deep Web são coisas que foram apostadas por seres humanos então claro se você digitar agora no Google na sua Face Web histórias de terror você vai encontrar milhares lá embaixo também se você for aos locais certos também vai encontrar se você vem na sua Face Web você encontra também vendas de armas de forma legalizada ou de formas até camufladas nos fóruns de vendas no estilo OLX e Mercado Livre só que lá embaixo você também encontra então assim a diferença é que lá embaixo você garante o anonimato é a descentralização aqui em cima talvez você consiga um pseudo anonimato você acha que está anônimo mas não está mas é basicamente isso é possível para qualquer pessoa acessar a Deep Web quais os riscos que estariam envolvidos para quem quer se aventurar ter a curiosidade de conhecer esse meio é de fato quem quiser entrar na Deep Web qualquer pessoa está habilitada se ela tiver um programa específico para fazer a utilização do serviço que ela deseja seja um serviço de comunicação um serviço de compra e venda um serviço de chat um serviço de conversação ela vai encontrar os meios necessários agora veja bem como é um ambiente onde existe também muitas pessoas experientes estão ali em busca de pessoas incautas é interessante que você primeiramente não faça o download de qualquer coisa que você encontrar é preciso que você tenha um antivírus na sua máquina é preciso que você tenha um navegador correto é preciso também que você não saia instalando qualquer software que você encontre lá porque você vai encontrar a seguinte descrição atenção protetor de Deep Web instale isso aqui no seu navegador instale essa extensão então assim é preciso tomar cuidado quanto a isso mas são os mesmos cuidados que você tem quando navega na sua Face Web então é preciso tomar cuidado quanto a isso e também com as pessoas ou com aquelas entidades com quem você conversará na Deep Web você não as conhece você não sabe e não é o fato dele se identificar como sendo determinada pessoa que o credenciará a ser reconhecido como tal então é preciso sempre desconfiar é como se você estivesse conversando com um estranho na rua pedindo informações aquela pessoa pode te dar a informação correta como também ela pode te dar a informação errada e cabe a você dosar o seu nível de desconfiança ou até mesmo de confiança para você ver o que pode fazer então é interessante que você tenha uma noção mínima leia na própria internet assim alguns fóruns que te dê um embasamento mínimo necessário para que você entre na Deep Web para que você até não se frustre porque você vai encontrar um ambiente que do ponto de vista gráfico é um ambiente feinho lembra muito a internet quando começou na década de 95 o recurso gráfico ele é pouco mas o que está disponível lá é a quantidade de informações então nessa busca nesse safari que você vai fazer é importante que você tenha as ferramentas corretas para que não cometam um deslize e lá por exemplo a gente não tem um buscador como hoje quando a gente quer alguma coisa a gente abre o Google e faz a busca no caso da Deep Web você não tem um buscador como que você se movimenta nesses comentários a gente não tem um buscador inclusive é justamente por isso que ela é Deep Web e o fato de não estar indexada então geralmente você chega aos locais por indicação de alguém os próprios endereços são endereços que você ao ler vai ver que não é de fácil compreensão são letras concatenadas com números maiúsculos alguns símbolos então geralmente você chega a algum lugar por intermédio de alguém você não chega sozinho você não digita lá alguma coisa e vai esbarrar em algum lugar então geralmente você chega por intermédio de alguém e isso torna inclusive aquelas comunidades bastante seletas então nesse aspecto daí é o que dá muita produção nessa questão de conteúdo envolvendo pornografia infantil juvenil que são redes que trabalham com essa parte de pedofilia com venda de arma geralmente é como um processo uma festa VIP que você só vai por indicação Bom, você é perito criminal e atua dentro da Polícia Federal existe algum tipo de monitoramento da Deep Web pela Polícia Federal ou isso é feito apenas em ações específicas ou existe no caso monitoramento constante Olha, eu não posso falar assim diretamente eu não represento aqui a instituição mas eu posso dizer para você que todas as instituições policiais elas têm um monitoramento constante na Deep Web são pessoas especialistas que estão ali monitorando fóruns que estão monitorando a compra e venda de equipamentos de armamentos de drogas e isso daí tudo viabiliza a questão das investigações policiais então não é uma realidade somente brasileira é uma realidade que acontece no mundo inteiro tanto é que de vez em quando aparece uma operação policial justamente através dessa questão da infiltração na própria Deep Web principalmente as pessoas de pedofilia pedofilia principalmente então os órgãos policiais eles estão atentos a isso aí e dentro da Deep Web existem os chamados CHAMs que são uma espécie de fórum dentro do qual as pessoas trocam informações é como se fosse um bate-papo dois atentados a tiros que ocorreram no Brasil um no Rio de Janeiro em 2011 e outro em Suzano agora no início desse ano nasceram nesses fóruns existe alguma forma de evitar que esse tipo de crime aconteça como que as famílias e as próprias autoridades devem agir preventivamente nesse sentido bom eu entendo da seguinte maneira o crime você evitar que ele aconteça é uma situação um pouco complicada porque o grande lance que faz com que esses que haja esse afloramento de pensamentos negativos de ódio de rejeição é a questão do anonimato como a própria deep web ela garante o anonimato então a pessoa se sente mais à vontade para falar nisso aí então as famílias em casa tem que prestar atenção nos comportamentos dos filhos dos seus agregados porque muitas vezes isso não nasceu com a deep web parece que a pessoa entrou santa na deep web recebeu uma lavagem cerebral e saiu de lá um maníaco um psicopata e não é bem assim essa questão do comportamento ela é construída ao longo do tempo às vezes uma frustração familiar com questões claro que a opinião do grupo ela é muito importante no sentido de formar e forjar personalidades mas é importantíssimo que as famílias acompanhem a questão do jovem a gente pensa hoje em dia que pelo fato do jovem estar dentro de casa ele está protegido ele está protegido da rua mas hoje nós temos um outro tipo de rua entre aspas que está dentro de nossa casa que é a própria rede mundial de computadores então é preciso que a gente tome cuidado porque existirão pessoas também nesse meio que são formadores de opinião e a recomendação que eu dou para você que é pai para você que é mãe para você que tem um pequeno um jovem sobre seus cuidados é prestar atenção nos indicadores de comportamento daquela pessoa a gente sempre tem de acreditar que o mal ele nunca vai acontecer próximo da gente que nós estamos imunes mas é preciso que a gente tome cuidado é olhar se tem algum tipo de arma dentro de casa verificar as vestimentas que a pessoa utiliza e o principal indicador que se chama rendimento escolar o rendimento escolar é o principal indicador que alguma coisa vai errado seja por consumo de droga por más companhias por falta de estudo e por aí vai então isso aí a gente pode fazer e os órgãos policiais eles têm as suas doutrinas a polícia militar tem um viés de repressão ao crime a polícia judiciária que são as polícias civis e a polícia federal tem um viés também investigativo e cada uma delas tem sua doutrina que trabalha dentro mas como todas as polícias e as pessoas fazem parte de uma célula familiar que é o tijolo básico da sociedade eu creio que a gente em casa fazendo o mínimo do dever de casa possível que é prestando atenção nesses mínimos sinais a gente tende a orientar o jovem tanto para o uso correto da deep web se for o caso como também do resgate do jovem que porventura tenha idealizado uma situação desse tipo e até mesmo os pais estarem de olho no que os filhos estão acessando na internet é importantíssimo não adianta também você hoje em dia coibir você fechar bloquear a internet porque o vizinho vai ter o amigo vai ter é interessante que você monitore aqueles que tem condições de colocar programas no computador que possam fazer o monitoramento tudo bem tranquilo se houver essa possibilidade fazer aquela questão também do controle parental existem softwares que já fazem esse tipo de controle evitam que determinadas situações sejam expostas a umidade incompatível com o tipo de material que está sendo trabalhado na internet tudo isso são pequenas ações que diminuem o risco não evitam nada evita absolutamente nada risco mas ajudam bastante no controle e na educação para uso da internet e as escolas professor como o senhor acha que as escolas podem agir nesse sentido de prevenir de orientar o aluno que acessar e que não acessar olha na escola no ensino formal o principal instrumento é a informação porque a informação hoje em dia ela não é mais restrita ao meio acadêmico mas é no meio acadêmico e quando eu falo acadêmico eu falo desde o ensino primário até o ensino superior e suas extensões é lá é através da informação que a gente tem a verdadeira dimensão das consequências que podem adivir de um uso indevido de qualquer tipo de ferramenta então nos colégios nas faculdades é importante que se difundam esse tipo de ensinamento e se desmistifiquem porque a mídia ela geralmente ela expõe um lado muito negativo da Deep Web se você fala Deep Web para qualquer pessoa essas pessoas vão interpretar como sendo algo negativo perigoso que eu não devo tocar e tudo aquilo que é proibido ele gera ele gera curiosidade então é preciso que a gente desmistifique isso daí e veja também que existem aspectos positivos e negativos no uso da Deep Web razão pela qual a informação ela se torna o principal aliado do pai da mãe do professor do aluno do cidadão no uso desse instrumento de comunicação e a gente vê hoje também uma grande disseminação de notícias falsas que acabam interferindo não só em questões políticas mas no nosso dia a dia como um todo principalmente agora que a gente tem ferramentas como WhatsApp Facebook que são bem próximas de qualquer pessoa a Deep Web também tem a ver com produção e disseminação desse material? Claro com certeza porque a Deep Web nada mais é do que um ambiente que é construído e frequentado por seres humanos a desinformação e a informação é construída por seres humanos então você vai encontrar lá esses mesmos mecanismos de desinformação o que gera o que dá um peso diferenciado à Deep Web é porque lá você acredita que por ser um local mais profundo estão se abrindo as portinas da verdade só existe informação correta e que lá você vai encontrar a verdade sob a área 51 onde existem extraterrestres rituais de magia negra que funcionam porque é uma região escondida e na verdade não tem nada a ver então existe também muita lenda urbana ali plantida e a desinformação principalmente hoje em dia a gente está mergulhado em tanta informação informação que chega de uma forma tão veloz que não dá tempo da gente filtrar então muitas vezes a gente é levado a fazer um repasso de uma informação seja pela pressa seja pela compaixão às vezes chega corrente para a gente que determinada menininha está precisando de um transplante de medula e que se você repassar vai ajudar ela vai ganhar um centavo por cada repasse desse aí e você tende a fazer essa transferência de conteúdo e termina ajudando a pessoa que repassa a corrente em épocas de fake news que é uma época muito que a gente visualiza isso daí inclusive envolvendo a desinformação no campo político principalmente não só no nosso país mas em outros países também isso na verdade ele é um agravamento de algo que sempre existiu que é a chamada contra informação é uma estratégia de guerra só que agora ela ficou tão evidente tão acessível ao ser humano normal não somente aos militares que tomou essa dimensão que a gente vê hoje na mídia brasileira do mundo ou seja para o nosso ouvinte a dica mais importante é sempre cheque tudo que chega sempre confira sempre confira nunca acredita naquele primeiro nível de informação nem o pessoal hoje já havia até circulando um determinado personagem com uma frase que não tinha sido dele e a frase não era nem aquela já tinha sido distorcida então é preciso que a gente tome muito cuidado com aquilo que a gente vai ler porque a nossa leitura é o nutriente do nosso cérebro então é preciso que a gente coteje se realmente aquilo dali tem um fundamento de verdade para que a gente possa fazer a assimilação do conteúdo eu sei que isso é uma tarefa fácil de se falar e não é tão fácil de se fazer mas como eu estou aqui na condição de falar essa é a minha recomendação e o senhor citou no começo do programa a questão da lei de proteção de dados que vai entrar em vigor ano que vem é isso? isso vai ter algum impacto em relação a Deep Web ali é um ambiente que isso não vai influenciar de forma alguma na Deep Web eu vou pagar para ver eu não acredito que tenha muita influência não porque a própria natureza da Deep Web é de anonimato e no anonimato quem é que eu vou responsabilizar então creio eu que com o impedimento ou com a fiscalização maior desse tipo de situação de vazamento de dados de venda de dados de compartilhamento de dados pessoais pela Surface Web haja uma tendência natural de que isso aconteça debaixo dos tapetes da internet que é nessa região que a gente acabou de conversar porque lá está todo mundo anônimo e teoricamente eu não posso responsabilizar aquele que eu não consigo identificar é a famosa terra de ninguém é a famosa terra de ninguém bacana professor bom nós conversamos hoje com o perito criminal da Polícia Federal Gustavo Pinto Vilar batemos um papo sobre Deep Web falamos um pouquinho também sobre fake news né professor abordamos toda essa área aí que tem muita lenda urbana né mas fica aí para o pessoal conhecer um pouquinho professor muito obrigada pela participação do senhor hoje aqui no programa eu que agradeço a oportunidade de estar aqui de trazer um pouquinho dessa informação sobre a Deep Web e me coloco à disposição de vocês seja presencialmente seja remotamente de tentar esclarecer alguma dúvida e ajudar você ouvinte aqui que está recebendo essa informação e que você possa fazer o melhor uso possível dela e tomar cuidado com os seus e tornar o Brasil um ambiente melhor pela construção pela edificação de nossas famílias que a gente torna a nossa quadra e em consequência o nosso bairro a nossa cidade e a nossa nação mais protegida por essa problemática que é a desinformação obrigada mais uma vez professor o programa de hoje fica por aqui até a próxima semana você ouviu USP Analisa um programa da rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto produção do serviço de comunicação social da USP e do IEA coordenação Rosimeire Talamone apresentação Thaís Cardoso Thaís Cardoso